Hitman de graça, itens do Twitch Prime para Fortnite no Ebay, hack bizarríssimo em Battlegrounds e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Os marujos chegaram e chegaram com bastante força. Sea of Thieves mal teve o seu lançamento e a Rare já revelou que o título passou da marca de 1 milhão de players ativos. Tudo bem que a demanda está sobrecarregando um pouco o servidor junto com alguns errinhos aqui e acolá. Mas fica tranquilo que a Rare já está bem ciente e já está correndo para arrumar tudo com atualizações pela semana, ok? Mas que Sea of Thieves continue crescendo e que mais piratas venham se aventurar por esses mares. Você que curte passar longas horas em jogatina vai apreciar o Fire Cry 5. O diretor executivo Dan Hay revelou que o título terá no mínimo 25 horas de duração e Hay também mencionou que o número pode aumentar bastante conforme os players se distraem da campanha principal indo caçar, pescar, atirar por aí ou só explorar o mapa nada pequeno do jogo. Mas afinal, quem é que não gosta de fazer uma tarefa besta em um jogo de mundo aberto, não é mesmo? A IO Interactive resolveu dar um belo presente aos seus fãs players de Hitman com um belo cenário ensolarado. O mapa Sapienza, parte do pacote Primavera, está totalmente de graça. É isso mesmo que você ouviu. Gratuito e em todas as plataformas. Mas olha só, é bom correr que a promoção deve durar até 3 de abril. E lembrando que se você não tiver essa versão ainda, não tem problema nenhum. Que toda a progressão já será salva permanentemente até a sua edição completa ser adquirida. Pois afinal, de graça até injeção na testa, não é mesmo? Logo logo, Detroit Become Human chega e para começar a preparar sua chegada, o título ganhou 3 trailers novinhos. Cada um dos teaser dão um gostinho a mais dos protagonistas, suas personalidades e objetivos distintos. O texto de anúncio informa que teremos o controle de 3 personagens, sendo eles Connor, o protótipo que auxilia em investigações com androides, Chara, a fugitiva com sonhos de liberdade e Marcus, o líder da revolução androide. As decisões tomadas com os personagens serão de extrema importância e o estúdio também informa para termos muito cuidado, pois eles podem morrer a qualquer momento. Vai ser basicamente como criar um filho, só que não, né? Nenhuma demonstração completa de Cyberpunk 2077 saiu ainda, mas já há muitas informações quentinhas do título. Durante uma conferência recente, a CZ Project Red deu algumas informações, mas elas foram bastante evasivas, como por exemplo sobre o título na próxima geração, e informaram que a própria próxima geração ainda nem foi anunciada. Então, tudo seria especulações com a tecnologia muito avançada da parte do jogo. Outra coisa bem interessante e informada é que será um single player massivo com criação de personagens com diversas classes disponíveis. Já a história de multiplayer não há uma informação sequer. E esse suspense tudo aí? Fazer o que, né? Só mata o nosso coração gamer mesmo. Os assinantes do Twitch Prime devem ter notado que para quem joga Fortnite, saem alguns itens exclusivos para os assinantes, correto? Agora, vocês estavam sabendo que eles apareceram no eBay também? Pois então, para quem assina a versão Twitch Prime, recebe o pacote de loot exclusivo do Fortnite com skins lendárias e alguns outros itens. O curioso dessa história é que, pelo game não contar com uma loja interna, que os players possam trocar seu loot por dinheiro, alguns malandrinhos resolveram vender os pacotes exclusivos no eBay. A venda seria de contas do Twitch já cadastradas no Prime, para os compradores vinculá-las à sua conta da Epic e receber os itens. Nem a Epic Games ou o Twitch se pronunciaram em relação a essa artimanha. Deve ser brasileiro que inventou essa mutreta, ou no mínimo, com vivência com o brasileiro, deve estar envolvida nessas ideias. Já faz um bocado de tempo que a equipe do PUBG vem lutando para eliminar os cheaters, mas parece que sempre encontram uma brecha para aproveitarem. Nesse caso, trata-se de um bug muito doido de barcos ou carros voadores caindo na sua cabeça. O hack até então era encontrado apenas por alguns players, que acreditavam ser de fato um bug nos servidores. Até começou a se espalhar e rodar em muitos vídeos no YouTube de carros voadores. Claro que a ideia parece muito engraçada, afinal, ver carros caindo em cima de adversários e causando a morte instantânea, mas aí a coisa fica bem diferente quando você pensa na trapaça, que é de quem usou para atravessar o mapa com facilidade, quebrando, é claro, a proposta do game. É muito engraçado, até você perder uma partida por causa de um barco voador na sua cabeça. Por enquanto, resta esperar as atualizações de correções da Bluehole para acabar com esse modo de carros voadores do Harry Potter que está rolando no PUBG. Enfim, meu povo, para mais notícias bizarras do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o parto do dia, e para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais! E aí E aí E aí E aí